O pensamento agora tem trilha sonora, agora tem trilha sonora, está no ar. Audioblog, 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 um programa que fala de cultura, cotidiano, notícias, entretenimento. Audioblog, com Ana Paula Peixe, Rejane Gambim, Vinícius Domingues, Letícia Peters. Audioblog, Audioblog. Seis horas e um minuto, eu sou o Ana Paula Peixe, sou o Vinícius Domingues, e está começando mais um Audioblog, e hoje vamos falar sobre tecnologia mobile, tecnologia mobile, tecnologia móvel. Eu posso dizer que eu sou o arroba Vinícius Underline Cabelo, já posso dar o meu Twitter para todo mundo. Você é o cara Twitter animal. O cara tem Twitter, Vinícius Underline Cabelo. Tá, mas isso é apelido de adolescência, é isso? É, porque eu costumava ter cabelo na cintura, então é o apelido de antigamente, que acaba sendo um Coringa para todos os meus logins de internet. Ah, entendi. Vinícius Cabelo. Tá muito chique hoje, tu não acha? Por quê? Vários notes e aquela coisa. Já que hoje é tecnologia mobile, eu trouxe o meu consultador e vou ficar tweetando aqui o programa inteiro. Olha que delícia. Quem quiser conversar com o Vinícius no Twitter, ele tá ali, conectadaço, né? É o Vinícius Underline Cabelo, arroba Vinícius Underline Cabelo. Tecnologia móvel. Podemos dizer que a tecnologia móvel é mais uma inovação inevitável dos avanços nessa área, mas na verdade é considerada uma revolução, pois atinge o nosso cotidiano e já faz parte das nossas vidas. Revolução é a palavra. O que surgiu com o formato de praticidade se tornou necessidade. Dificilmente encontraremos uma pessoa que não tenha celular, ele que é um aparelho cheio de dispositivos que possibilitam acesso à internet, troca de arquivos, localização por GPS, uploads e downloads através de redes wireless, Wi-Fi, Bluetooth, GSM, CDMA e smartphone. Mais do que nunca, a escolha do celular independe da capacidade dele de fazer ligação. Tipo assim, a última coisa que é necessária é que ele faça ligações. É que ele seja um telefone. É importante que ele faça milhares de outros. Exatamente. Se ele ligar, tá tudo bem. Sim. Se ele não ligar, também nem tem tanta diferença que a gente fica... Hoje em dia tem até aplicativo de Skype pra você ligar via celular. Eu tenho um aplicativo de Skype no meu iPhone, pô. Que é uma grande vantagem a utilização de Skype. Exatamente, exatamente. Porque é barato. Sim. Infelizmente mais barato do que as operações. Outro exemplo seriam os computadores portáteis destes citados, os palmtops, handhelds e notebooks. Que hoje estão super leves, pequenos e cada vez mais acessíveis, baratos. Sim, alguns deles, inclusive, dizem, os especialistas, né? A gente lê por aí, que estão com os dias contados. Por conta da entrada das tablets no mercado. Esperemos aí... Ainda estamos num momento de transição. As tablets são os iPads da vida, né? Isso, iPads, os e-readers, né? Como é o caso do Kindle. Os leitores do Kindle estão muito bem, muito bem. Vista como um investimento, a liberdade de poder acessar dados e informações em qualquer lugar e a qualquer momento tornou essa tecnologia um poderoso atrativo que chama a atenção desde executivos até adolescentes e crianças. Vista como um investimento por empresas de médio e grande porte, a tecnologia móvel é uma oportunidade de melhora na gestão de negócios, podendo se integrar ao sistema de gestão e e-business. Ou seja, você pode trabalhar de qualquer lugar conectado à internet. Precisamente. Então existe muita mobilidade de fato. Por isso tecnologia móvel, que é a tecnologia móvel, ou seja, ela faz com que você possa ter essa possibilidade de ir incondicionalmente no lugar que você está a se conectar ou por internet 3G ou por Wi-Fi, porque hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos, nas ruas as pessoas já têm Wi-Fi. Exatamente, eu queria falar. Isso é uma coisa que é cada vez mais comum, né? Você tem, com a popularização dos smartphones, dizendo que a maioria deles se conecta com alguma rede Wi-Fi, pelo menos os que têm maior sucesso. Ou seja, tecnologia 3G que já é abrangentemente divulgada. Então você tem essa possibilidade, e a gente sente aqui no Brasil uma certa resistência com relação aos provedores dessa internet Wi-Fi. As novidades tecnológicas trazem praticidade, economia de tempo e espaço, e estão mudando antigos formatos de leitura, entretenimento e captação de informações, além de muitas vezes moldar atitudes e comportamentos. Para o Paulo, que me pediu Elvis Presley. Poxa, Letícia, você é muito competente. Parabéns pelo seu trabalho, minha filha. Eu sei realmente. O que seria de mim sem você, né? O que seria de uma pessoa como eu sem você, na verdade? E o medo. Quem tem nariz tem medo, né, bicho? Não, 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 não. Não, não, não. O que seria de uma pessoa como eu? Você sabe que dia é hoje? Dia da internet segura. Alguns países adotaram a ideia de divulgar práticas de segurança no ambiente virtual. A iniciativa foi da Comissão Europeia em 2004. O objetivo é conscientizar internautas sobre o uso responsável da rede. Na edição do evento deste ano, o tema é Pense Antes de Postar. Os debates ocorrem em São Paulo, na sede do Comitê Gestor da Internet, com transmissão nos sites www.diadainternetsegura.org.br e www.internetsegura.br. O Brasil participa desde 2008. Você ouviu! Você ouviu! Você ouviu! Aúdio Blog Aúdio Blog Aúdio Blog Um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento Uma hora de cura e expressão da cultura, do cotidiano, da notícia, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Do Brasil e do mundo Aúdio Blog Com Ana Paula Peixe, Rejane Gambim, Vinícius Domingues, Letícia Peters Programação Musical O Bal de Aúdio Blog J.A DIAL cheaper Aúdio Blog O 왜 o que 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 o o que o o oi o o o o o o o o Oicação da Naos Candécnica Obrigado.